A primeira vez que nós estivemos aqui na casa da dona Marta Maria Souza dos Anjos, localizada na rua Tangará, 915, no bairro São Francisco, em Toledo, foi no dia 23 de fevereiro deste ano. Porque ela tinha um sonho, em retornar para Fortaleza, no Ceará, para rever a mãe, que não tinha mais contato havia 43 anos. O pedido da dona Marta Maria foi realizado no nosso programa. E nós contamos com o apoio de alguns telespectadores. O caso do Rudinei e os seus amigos em Foz do Iguaçu e do Marcelo Fernando, aqui da cidade de Toledo. Várias outras pessoas se mobilizaram para ajudar a dona Marta Maria, com cesta básica e até mesmo dinheiro. Passagem comprada, viagem marcada e no dia 6 de abril, até que, enfim, a dona Marta Maria conseguiu viajar para Fortaleza, no Ceará. Ficou cerca de 15 dias e, no último sábado, ela retornou para a cidade de Toledo. E nós estamos aqui novamente, na casa da dona Marta Maria, para saber como é que foi essa viagem. Dona Marta, primeiro, eu quero saber como é que foi a sua ida. Foi tudo certinho, Marcelo levou a senhora até Foz do Iguaçu, foi tudo tranquilo? Graças a Deus. Seu Marcelo ficou até a última hora comigo, foi uma benção do céu. Deus abençoe ao senhor, a ele, a todos que realizaram o meu sonho. A senhora teve medo, em algum momento, da viagem, de se perder, de passar do Ceará ou de não chegar no Ceará? Diz que Deus usou o Marcelo, né? E falou para a moça lá do aeroporto ficar cuidando de mim, que eu não sabia ler, não sabia escrever. E cuidaram de mim as aeromoças. Peguei amizade com a moça lá em Congonha, uma aeromoça muito abençoada. Me acompanhou até dentro do avião, me deixou sentada com cinto. E eu fiquei com medo na hora que o avião subiu e na hora que o avião desceu. A senhora já tinha voado com o avião? Nunca ainda na minha vida, mas eu estou tão feliz. A senhora sentiu medo em algum momento? Como é que foi essa viagem até lá? Olha, eu só senti medo, sabe? Quando o avião desceu e quando o avião subiu, que deu um frio na minha barriga. E a chegada lá em Fortaleza, como é que foi? A família estava esperando? Como é que foi essa recepção? Olha, a minha irmã estava me esperando, dois primos meus estavam me esperando. E chegou lá, foi aquela alegria. A minha mãe chorou de emoção, minha irmã, meus primos lá, estavam tudo esperando. Minha mãe está esse tempo todinha acamada, está debilitada, sabe? Dona Marta Maria, depois de quarenta e tantos anos sem ver sua mãe, quando a senhora olhou para ela, o que a senhora disse por primeiro? Mãe da minha alma, graças a Deus que Deus realizou o meu sonho de ver a senhora. Se eu partisse agora, eu ia muito feliz, mãe. Porque eu realizei meu sonho, abracei ela, beijei, beijei, abracei. Minha família estava toda reunida lá, gente que eu nunca mais tinha visto em toda a minha vida, tudo casado. Foi uma benção. Quarenta e três anos que eu não via a minha família. Ah, mas foi muito gostoso. Eu abracei, beijei, beijei, beijei. E ela também chorou, foi muito seu parangolé. Chorou, ficou... Quando a minha volta, ela ficou triste, sabe, parangolé da minha alma. Mas eu disse para ela, um dia a gente vai se encontrar de novo. Que Deus que preparou. Deus preparou tudo. Preparou as passagens que Deus usou lá o seu parangolé lá do Paraná. Rique TV foi uma benção na minha vida. E aquele povo que me deu as passagens, eu agradeço também. Porque foi a coisa melhor da minha vida, seu parangolé. Que Deus fez. Esses quinze dias que a senhora ficou lá, passou muito rápido? Isso, sem dúvida. A senhora mais dormiu ou mais ficou acordada nesse período lá? Eu acredito. Eu dormi muito pouco, sabe por quê? Porque minha mãe acorda cedo. Ela acorda cedo, mesmo com os remédios, ela não conseguia dormir por causa de mim. E era branca. Ela me chamou de branca lá no Ceará, sabe? E era branca, 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 meu irmão do céu. O Dona Mar, tem morar lá em Fortaleza, no Ceará. É bom? É seguro? Está perigoso? É perigoso. E não é seguro, né, seu parangolé? É por causa das violências que tem no mundo, né? Muita violência que tem. Como todo canto tem, né? Mas lá está mais perigoso. Porque as pessoas lá faltam muito serviço, não tem emprego. A pessoa vive trabalhando, mas é assim, só de vender as coisas. E mesmo assim é perigoso, né? A senhora trocaria o Paraná pela sua terra natal? Não. O Marcelo me contou que tem um amigo dele, que tem um caminhão. E falou assim, olha, se a Dona Marta Maria quiser voltar para Fortaleza, o Ceará, eu levo ela e o Francisco levam a mudança, não cobro nada. Deus te abençoe. Não quer, não? Quero, não. Eu quero só ir para matar a saudade, mas para morar lá, não. Porque, olha, aqui Deus me deu para a honra e a glória de Deus. Dona Marta, e o dinheiro que foi repassado para a senhora? Ajudou a senhora com as despesas da viagem? As despesas extras? Ajudou muito, graças a Deus. Ainda trouxe de volta R$ 100,00 que Deus... O dinheiro rendeu. Rendeu. E das cestas básicas que nós trouxemos aqui para vocês? Ainda tem comida. Ainda tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem café, tem açúcar. Irmão, foi três cestas básicas, né? Foi uma benção. Do céu. Olha, Parangolé. Deus nos... E Deus ainda preparou roupa para mim. Sapato novo. Ganhei na caixa sapato novo. Vestido novo. A mulher me deu novinha, assim, foi. Como é que a senhora está se sentindo agora, depois dessa viagem? Muito bem, graças a Deus. Muito satisfeita. Muito alegre. Muito satisfeita mesmo, sabe? Francisco, venha cá. Deu um abraço aqui na esposa. A senhora já tinha ficado longe do Chicão aí? Depois vocês estão juntos, assim, quanto tempo? Nunca nós fiquemos separados, não. Primeira vez que ficaram separados 15 dias? Como é que foi ficar separado da mulher 15 dias, hein, Francisco? Foi um... Pra mim foi um... Fiquei, assim, preocupado, né? Eu agradeço muito o trabalho da RIC TV, porque foi uma responsabilidade muito grande. Porque a RIC TV, eu acho que ela ficou mais preocupada com a minha esposa que foi lá, do que propriamente eu aqui, porque eles acompanharam tudo. O povo da RIC TV acompanharam tudo e trouxe a minha esposa de volta, graças a Deus. Mas, pra mim, eu fiquei ali, num pé e outro, esperando ela. Esperando ela voltar, acompanhando como é que ela estava lá. E acompanhando também com a RIC, com o Marcelo também, que levou a minha esposa até o aeroporto lá e embarcou ela lá. E nesses 15 dias, você aproveitou pra dar um grau aqui no pátio, né? Nossa, deixou tudo ajeitadinho, hein, Francisco? Parabéns, hein? É, e nesses 15 dias, eu já fui arrumando aqui a casa aqui, arrumando aqui o terreno, tudinho, pra ficar um negócio mais bonitinho, né? Pra receber o povo da RIC TV, né? Temos aqui da casa da dona Marta e do seu Francisco, com sentimento de dever cumprido. Mas não fizemos nada sozinhos. Muito obrigado a todos vocês, que nos ajudaram a propiciar estes dias de alegria, de reencontro e de felicidade. Entre filha e mãe, que não se encontravam havia mais de 40 anos. Uma palavra resume tudo isso. Muito obrigado.